Música Secretaria de Estado de Igualdade apoia fundos do Americano Rio Atos Toloresin da Associação Feto e Municípios Anuloresin Rua, Noraioa, onde garante o Programa Promoção, Informação, Inclusão e Igualdade e a Base. O governo língua-se secretaria de Estado de Igualdade apoia fundos do Americano Rio Atos Toloresin da Associação Feto no NGO Cira e o Município Sanuloresin Tolu, na região administrativa especial do Ecusiambeno, o objetivo é que o Ralao na Fata em Cira e a função onde garante o Programa Promoção, Informação e Igualdade e a Base. Elvinha Souza Carvalho Ratoli Hirakni e a intervenção da encontro assina acordo entre secretária de Estado de Igualdade na Associação Feto e Município, no NGO Cira, em Ralao Cinar, com a prevenção à violência baseia-basênero e a salão Maria Goretti Caicoli Sexta. O governo língua-se orçamento nele facilita a Associação Cira que não é efetivo leitão. Também, na área do Secretário de Estado de Igualdade, realizamos o encontro do emprego de Belao Fundo Situã, apoio fundo do Situã para a sociedade civil, Cira, na Fata em Ralao Situã e Serviço, onde a gente vai fazer o poder efeito, e a parte da economia, e a parte da política, que não mostra promoção de igualdade zênero. Mas, além disso, a gente vai fazer o Fundo Situã, mas a gente vai fazer o Orçamento Geral do Estado, e a gente vai fazer o regras de execução, até o Itabuocira, durante o relatório de Atebes e Itabuocira, até a gente vai fazer o Fundo Situã, mas a gente vai fazer o Fundo Situã, mas a gente vai fazer o Fundo Situã para fazer o Fundo Situã, de regras de execução do Orçamento Geral do Estado, Nibemakirra. Presidente da Associação Feto Município Manufari, Leila da Costa, promete-se utilizar fundos Nibem governo Fone, onde apoia plano programa, no atividade Nibemakirra, liuliu atividade Congresso Feto, Nibemato Halau e Afulana Augusto Tinane, no programa Feto Siracelo. Total apoio ao orçamento da Associação Feto Siracelo e do município Sanoloresinrua, no Raioa, e o Muto Krihunato Sida, no Nulur Sinhat, que se montan tenei cada município Sehetan Rihun Lima. Ajina Lola, David Gonçalves, Jemen.